Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o Pascoal, o Zinho que falam aí sobre a vitória do Tricolor Paulista fora de casa sobre o Barcelona de Guayaquil, vitória importantíssima para as pretensões do Tricolor aí na competição, levou o São Paulo aos 6 pontos na competição, fica a 3 do Tadieres mas lembrando que enfrenta ainda o Tadieres no Morumbis antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando o que o Zinho, o Pascoal falou aí da partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99, então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta não é nem que está jogando maravilhoso, lindo, espetacular, faz as mexidas dele, as opções dele o Ferreirinha está jogando bem, está entrando, está jogando, então assim, é uma opção, é velocidade e o São Paulo agora se torna um sério candidato a ser primeiro do grupo mesmo, a terminar como primeiro do grupo que já é vantagem para a próxima fase, então a chegada dele traz esse clima, vamos ver a sequência ganhando jogadores que vão ficar à disposição dele, quando tiver todo mundo ali à disposição dele a gente sempre elogiou o bom time que o São Paulo poderia formar, já tinha um bom time campeão de Copa do Brasil, já tinha uma base de time eu particularmente sempre estava falando assim, ó, São Paulo tem um elenco bom também eu acho que é um time que briga pela parte de cima e aconteceu tudo o que aconteceu acredito que agora com um clima mais calmo, mais tranquilo para ele trabalhar é que ele tem um joguinho tranquilo, né, na segunda-feira um jogo calmo, tranquilo também mas é muito melhor ir para o clássico vindo de duas vitórias, principalmente essa na Libertadores né, amigos? É verdade, como é bom você ter um centroavante que resolve o jogo E jogo importante, né, o Calera aparece em jogo importante Impressionante como ele tem esse poder ele fez o primeiro gol na partida contra o Atlético Goianiense de cabeça na bola cruzada do André e agora a bola cruzada do Ferreirinha ele está lá, é aquele negócio se tocar no Calera ele é gol ele tem um posicionamento espetacular dentro da grande área sabe fazer gols como poucos o São Paulo fez uma boa apresentação eu já ouvi muita gente achar que foi o melhor jogo do ano um espetáculo e tal, calma fez uma boa apresentação ponto ainda precisa ter alguns consertos porque o Barcelona de Guaiaqui teve três ou quatro oportunidades que o Rafael acabou fazendo boas intervenções então teve algumas falhas né, o Arboleda precisa ser mais atento o Igor Vinicius precisa ser um pouco mais rápido para chegar na marcação o Wellington também entendeu? tem coisa para acertar ainda tem muita coisa para acertar como o São Paulo jogou como se fossem três homens no meio campo porque o Luciano voltou para fazer o engante é quase um armador não é bem um armador que não é a dele mas quase um armador para fazer a saída de bola eu acho que o Pablo Maia ficou um pouco sobrecarregado mas mesmo assim acho que tem muita coisa para o São Paulo acertar ainda mas o resultado é espetacular você pode usar assim o São Paulo teve produziu para ganhar o jogo perfeitamente teve rendimento para ganhar a partida perfeitamente o São Paulo teve aplicação em campo para ganhar o jogo perfeitamente então o São Paulo fez um bom jogo ganhou a partida e o São Paulo vai se classificar como o primeiro do grupo na Libertadores da América pode escrever no seu caderninho o São Paulo primeiro colocado o grupo está escrevendo aí mano primeiro colocado o grupo da Libertadores da América acho que já tinha escrito isso no caderninho não tinha não? tinha porque o confronto com o Tadieres é o jogo de volta em casa né? exatamente na verdade eu acho que eu falei que eles vão terminar com o mesmo número de pontos e esse jogo vai definir é 13x13 ó primeiro que assim o cara chega faz o primeiro jogo dele e tal se mostra muito intenso à beira do campo deve ter se mostrado assim também no único treino que ele deu para os jogadores e tal muito cedo mas ele conhece muito essa Libertadores né? ele tem praticamente a idade do Carpini são dois anos só de diferença mas a rodagem dele pela América do Sul ele teve ele tem 16 anos de experiência como treinador é e ele teve é porque ele parou muito cedo né? parou com 23 anos teve uma ainda vou descobrir o que houve na perna dele que não deu mais para jogar porque hoje em dia né? se cura mas enfim às vezes fica um ano sem jogar mas volta ele teve algum problema tão sério que ele não voltou mesmo parou e enfim acabou a carreira de jogador mas ele não sei eu acho que o Luciano é um atacante eu acho que ele pôs um time com quatro atacantes o Luciano não vai armar esse time o que sobrou para ele é esse papel de buscar a bola lá atrás e fazer chegar na frente mas ele não é armador né? ele é o segundo atacante que encosta ali né? aí é que é o do Lucas né? isso que eu ia falar tem gente para voltar né? continua desfalado aí vai vir o problema porque essa turma vai demorar um tempo e ele vai arrumar o time com esses caras inclusive o André tá difícil agora de atirar do time mas só que isso vai voltar simplesmente vão voltar a Rafinha o Elton Rato que aí já não precisa ser necessariamente titular mas era titular e o Moura né? e o Lucas Moura né? e aí? alguém vai sair dali né? ou o Ferreirinha não vai ser o Caleri não vai ser o André tá jogando bem o André tá bem mas o Ferreirinha tá engolindo os laterais mas tem que entrar o Moura no time né? o Lucas Moura tem que entrar óbvio esse não vai ficar no banco esse negócio de tem que entrar no São Paulo já deu ruim hein? deixa o cara trabalhar não estou falando sobre o outro lá que esse aí eu acho que não vai ter gente entrar com a intensidade que ele gosta não agora a vantagem de pegá-lo como técnico principalmente para o Libertadores que é o grande objetivo cara primeiro que ele já treinou o adversário de ontem ele já treinou o Barcelona entendeu? então assim ele conhece o jeito conhece a cidade já jogou contra ele já trabalhou no Chile na Bolívia acho que não no Chile na Colômbia na Argentina com o Lanús ele conhece esse espírito demais mais do que outros técnicos do Brasil ele sempre viveu isso enfrentando times brasileiros agora ele vai pegar um time muito bom no Brasil para enfrentar adversários contra os quais provavelmente ele já jogou contra a grande maioria alguns ele até trabalhou como é o caso do Barcelona enfim eu acho que ele vai vai acertar esse São Paulo ele falou que gosta do elenco e esse elenco vai ser melhorado agora vai acontecer isso tem jeito porque o Lucas vai demorar ainda uns dias para voltar a previsão acho que é só na outra semana então e o Rato lateral quando ele for atacar ele vai pôr o Rafinha ou vai deixar o Igor então enfim tem gente para voltar e ir para o time mas eu acho tem qualidade tem qualidade só que ele deve arrumar do jeito que ele quer antes fala não assim independente de se vai ser titular ou não é muito melhor para um treinador até se ele conseguir encaixar esse time sem essa turma toda mas depois ele ter todo mundo à disposição é espetacular quantos jogos aí que a gente via o treinador vai olhar para o banco não tem uma condição de colocar onde ele já colocou Rodrigo Nestor que está voltando também exatamente já foi buscar no banco Galopo soluções Galopo tem Galopo Michel Araújo então esse ainda teve o é bom é bom e assim vai ter mais competitividade mais disputa por posição isso o jogador ele mesmo começa a se concentrar mais a se preparar mais porque é briga por posição para ser titular ou até para ficar no banco às vezes tem isso tem dificuldade por mais que hoje tem muitos que ficam no banco então não é como antigamente que só ficava sete no banco era difícil mas assim eu acho que ele vai ter em mãos muito bons jogadores e bem condicionado é muitas opções para ele não com certeza assim a gente fala de o Elton Rato é que ele estava encaixado nesse time ele não é nenhum fenômeno então você pode tranquilamente ficar na reserva se ele encaixar o time esse que jogou mas ele tinha um papel importante não tinha importante mas pode não ter agora porque agora o André tem um papel importante na Copa do Brasil o Nestor também não então mas eu digo assim deste time que jogou ontem o Alisson na minha opinião já falei ontem que acho melhor do time ele não vai sair do lado dele o Pablo então vai pôr o Nestor aonde aí se o Ferreirinha continuar voando Caleri, Ferreirinha André e Luciano na minha opinião o único que eu acho que volta mesmo é o Lucas Moura e aí volta aonde ou no lugar do Luciano jogando ali pelo meio atrás do Caleri ou do lado que ele não gosta vai tirar o Ferreirinha se o Ferreirinha não estiver voando vai ter que abrir pela esquerda que ele já jogou mas ele já falou que não gosta não é o melhor dele ele entra pela esquerda ele cai pro meio enfim alguém tem que sair o Lucas vai entrar agora os outros como o Zinho falou reforçam o elenco não vejo nem a necessidade dependendo do jogo que tem que ter o Rafinha que o Rafinha tem um domínio do vestiário o Rafinha é um dos líderes o Rafinha era o capitão do time mas se for pra atacar mais talvez ele vá preferir o Igor mesmo um dia de se fechar mais aí ele põe o Rafinha mas enfim ou seja é o elenco é o São Paulo e mostrou estrela segunda-feira não vai fazer muita alteração nem tem condição acabou de chegar vai ter que olhar ainda quem tem condição quem está 100% porque do mesmo jeito que a gente fala dos outros times o São Paulo também vai se dividir agora tudo bem que tem um tempo maior até segunda ainda bem que o jogo não é domingo deixa eu ouvir o Zubeldia que aí eu quero te ouvir Pascoal porque eu tenho muito a sensação de que é o tipo de treinador que vai olhar para o adversário para montar a sua equipe vamos ouvir o Zubeldia primeiro eu acho que o equipe teve bons momentos de futebol dentro dos 90 minutos 90 e pouco e em muitas ocasiões essas sociedades cortas nos fizeram ter espaço para atacar por dentro por fora para depois aprovechar a nossos delanteros que praticamente eram três Luciano, Caleri e André então esse mix entre ter a pelota e atacar os espaços com presença no área como última situação que foi o mais importante para resumir de o que fez São Paulo em Copa Libertadores é normal que tenham suas situações que o equipo que São Paulo sofra um pouco mas em termos generales me gostou do equipo e senti que estavam cómodos para jogá-lo duas coisas o que eu tinha falado da sensação de que ele vai olhar o adversário para montar o próprio time e me chama a atenção ele usar a palavra os jogadores estão confortáveis porque ele coloca de certa forma uma disposição que faz com que eles possam render mesmo que não conheçam tanto o que deseja o treinador eu não acho que o Luciano tenha ficado tão confortável mas ele colocou o Luciano como atacante mas ele esqueceu o Ferreirinha uma hora ele quis falar na entrevista eu assisti toda essa entrevista ontem uma hora ele olha até para o Caleri mas aí ele lembra o Ferreira ele não fala Ferreirinha ele fala Ferreira Caleri que por sinal está ali do lado fez ontem o 11º gol em Libertadores pelo São Paulo agora ele é o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores passou o Pedro Rocha ele estava empatado com 10 gols então ele tem muita história é então e como estrangeiro ele tem 11 e é o maior ele fez 9 em 2016 e agora já fez 2 1 em cada jogo nem sabia que tinha essa maravilhosa lista você vê que só tem de estrangeiros é mas ele está numa lista aí de peso pois é pois é Pedro Rocha Miller e Palinha atrás na frente Luiz Fabiano 14 faltam 3 para alcançar Luiz Fabiano e Rocha então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do São Paulo em cima do Barcelona gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99